Música Celular e trânsito. O número de multas por dirigir falando ao telefone aumentou 49% de janeiro a junho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado em Porto Alegre. De acordo com a IPTC, as infrações por segurar o celular na direção aumentaram 64% e por manusear o aparelho 20%. Uma atitude automática. Se não fecha, o rosto mergulha na tela. A multa pelo manuseio custa R$ 293,07 na carteira. O falar do celular é uma infração média e hoje manusear o celular, segurar o celular e utilizar o celular para outras funções é uma infração gravíssima. E o que a gente percebe é que muitas pessoas ao parar o veículo na sinaleira ou num trânsito mais congestionado automaticamente pegam o celular para dar uma conferida em alguma coisa. Isso é uma infração de trânsito, está expondo as outras pessoas e ela mesmo há perigo. Conforme a Associação de Medicina do Tráfego, o uso do celular é a terceira maior causa de mortes no trânsito no país. A utilização traz riscos para motoristas e também para pedestres. Um exemplo é o fone de ouvido conectado ao celular no bolso. Uma cena comum que provoca distrações e, conforme estudos, tem aumentado o número de atropelamentos. Duas pessoas estiverem desatentas. A gente vai, com certeza, é uma fórmula muito perigosa. Então o pedestre também é foco nas nossas ações de educação agora em agosto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto